Por favor, vá correndo para Demet, pegue-a pela mão e afaste-a de todos e casa-se com ela imediatamente em segredo. Esses dois Khan e Demet são o melhor juntos. São carismáticos, talentosos. São o casal do século em química para todas as séries que fizerem juntos. Pena que estejam em países diferentes e não estejam trabalhando juntos, para nossa alegria como fãs. Se voltassem a trabalhar juntos seria uma explosão de encantamento, fortalecendo a magia que há nessa química dos dois. Demet, gs, jajna, talentirana, jgodna, lijepa, prirodna, sapu, zebnon, energijon, koja, seve, prenuzina, svog, partanera, gdejemup, mogndas, agedno, sanjondodo, dovra. Cane a mozda zabravi demet, onamu gs, kui, okavi, tese venama. Ima jus a gdeniki parfem, napizan rumei, taku gau, vijek, putzje, kananju. Tu g e o rádio da g nebis abraviu. Campo biju dices vujus suje tun traziu prostes a seveon e a jave coj si no promislo geno dao. Tu bibilo fer. Demet bit it adrebala seveu prostiti, da budete bar prijaturgia a cunista vixe. Zlim van us pjei da senadet na nuvon projeitu, ger samutaku san jom mozês do cido nagrade e velikogus pjea. Sretnu. E se vós se olhar para o comportamento de Demet e sua cantora, tudo é tão vazio nos olhos e não há amor lá. Bem, o cantor então se agarrou a ela, compreensivelmente, ele precisa aumentar sua classificação, mas por que Demet? Eles têm uma foto de dois amigos familiares e nada mais, bem, certamente não apaixonados. Demet foi definitivamente azarado, ela é como cega e surda. Como regra, as redes sociais raramente refletem a vida real dos atores, então muitas pessoas têm uma ideia errada sobre a sua vida. Expresso minha opinião sem impor nada a ninguém. Eu tiro conclusões por mim mesmo com base em entrevistas pessoais dos atores que amo. Atriz e como pessoa. Conheço todas as entrevistas desde seus primeiros trabalhos. Ela é simplesmente incrível. Em uma das entrevistas em maio do ano passado, ela disse que está feliz e ama o Guzgan. Também podem dizer que não viram um com o outro por um longo tempo, eles não tinham rancor um contra o outro e a apreciavam como uma boa atriz original. Nada mais os conecta. Não estão escrevendo sobre redes sociais, mas sobre como Demet e seu tipo de noivo ficam na foto. Parece que se conheceram dois conhecidos, apenas conhecidos, que não têm nada em comum. Quando as pessoas se amam, tudo está em seus olhos. Sorrisos. E aqui não tem nada, um olhar vazio e sorrisos feitos, pelo menos para Demet. Como ela sorrisse sinceramente, então veja fotos conjuntas, fora das filmagens, com a carne. Nem precisa comentar nada, seus olhos estão brilhando de amor e adoração um pelo outro. Milhões de pessoas não podem ser cegas, muitas escrevem sobre isso. Sim, foi, mas acabou. Ela amadureceu, a experiência amarga no cena. Ninguém, exceto ela mesma, sabe o que é melhor para ela e de quem ela precisa. O tempo dirá, que todos sejam felizes. Assistia todos os filmes com a participação de Demet. Em todo lugar há amor. Demet joga amor em todos os lugares bem, mas ela joga, e no passarinho ela vive o amor verdadeiro. Então é tão sincero e não há nada que um relacionamento romântico acabou entre Cã e Demet. Isso nem vale a pena negar. Casneco Demet Nisca. Ona 1,70 metros a Cã 1,83 metros. Samu G13 SM Vislegio de NG. Tec Tlico da Cezana. Posto G Demet o glove no upaticama taco de luz. Você fala com os olhos. Eles nunca vão ficar juntos. Demet precisa de um cara que lhe dê amor e paz e segurança. Eu não quero um cara que vai se cercar de mulheres e traí-la, acho que ninguém quer. Você está certo. E o mais importante, ele não pode ficar sem ele. Ele gosta dessa adoração cega de mulheres diferentes. Claro, uma mulher que se preze vai querer ter um homem dedicado ao seu lado. Eles nunca confirmaram que eram um casal, então como ele poderia traí-la? Ele não está se cercando de mulheres, são as mulheres que estão correndo atrás dele, subindo em cima dele. Com quantas namoradas você realmente ouviu além do dileta? Você obviamente acredita em tudo que lê e ouve sobre ele. Nag, nag, nag. Tão repugnante e irritante ouvir sobre Cã e Demet o tempo todo. Deixo-os em paz. Tenho certeza que eles sabem o que sentem um pelo outro. Se eles realmente estivessem apaixonados já seriam um casal. Direita? Vocês estão todos fixados. Procure ajuda. Jean e Demet são o melhor casal de atores mais simpáticos. O próprio Deus os juntou e os juntou. Então com tanto amor pela química eles fizeram a melhor série que será assistida e lembrada por muito tempo. Eles são muito interessantes. Eles se entendem muito bem e eles estavam muito felizes. E nós queríamos que nunca acabasse porque eles eram perfeitos. Eu não sei o que está acontecendo entre eles. Eles não estão brigando e é assim que eles se comportam. Eles não são tão felizes e interessante como seu parceiro. Eles podem ser tão populares quanto Demet com táticas de amor e receberam elogios de todo mundo. Mas não é como em um sonho. E Demet eventualmente trabalharão juntos para ver o quanto eles estão errados e que todos esses vilões entre eles e o cantor vão deixar para trás porque eles não pensam bem. Então eles vão conquistar o mundo inteiro juntos novamente. Linda única única e inesquecível de Jean Demet como você sabe que eles combinam um com o outro. Eles estavam atuando em Eke. Eles tinham o roteiro a seguir. Obviamente, eles não querem nada um com o outro, já que não têm contato há alguns anos e Demet está se casando com o cantor. Todo mundo está tão convencido de que ela não o ama, mas ninguém a está forçando a se casar com ele. É isso? Pode até dizer em entrevistas que nunca se apaixonou de verdade. Assisti a todos os filmes com a participação de Demet. Em todo lugar há amor. Demet joga amor em todos os lugares bem. Mas ela joga, e no passarinho ela vive o amor verdadeiro. Então é tão sincero e não há nada que um relacionamento romântico acabou entre Cã e Demet. Isso nem vale a pena negar. Casneco Demet nisca. Ona 1,70 metros a Cã no 1,83 metros. Samu G13 SM Vislegio de NG. Tectlico da Cezna. Posto G Demet o Glove no Upaticama Taco de Luge. Você fala com os olhos. Eles nunca vão ficar juntos. Demet precisa de um cara que lhe dê amor e paz e segurança. Eu não quero um cara que vai se cercar de mulheres e traí-la. Acho que ninguém quer. Você está certo. E o mais importante, ele não pode ficar sem ele. Ele gosta dessa adoração cega de mulheres diferentes. Claro, uma mulher que se preze vai querer ter um homem dedicado ao seu lado. Eles nunca confirmaram que eram um casal. Então como ele poderia traí-la? Ele não está se cercando de mulheres. São as mulheres que estão correndo atrás dele. Subindo em cima dele. Com quantas namoradas você realmente ouviu além do Dileta? Você obviamente acredita em tudo que lê e ouve sobre ele. Nag, Nag, Nag. Tão repugnante e irritante ouvir sobre Gã e Demet o tempo todo. Deixo-os em paz. Tenho certeza que eles sabem o que sentem um pelo outro. Se eles realmente estivessem apaixonados já seriam um casal. Direita. Vocês estão todos fixados. Procura ajuda. Jean e Demet são o melhor casal de atores mais simpáticos. O próprio Deus os juntou e os juntou. Então com tanto amor pela química eles fizeram a melhor série que será assistida e lembrada por muito tempo. Eles são muito interessantes. Eles se entendem muito bem e eles estavam muito felizes. E nós queríamos que nunca acabasse porque eles eram perfeitos. Eu não sei o que está acontecendo entre eles. Eles não estão brigando e é assim que eles se comportam. Eles não são tão felizes e interessante como seu parceiro. Eles podem ser tão populares quanto Demet com táticas de amor e receberam elogios de todo mundo. Mas não é como em um sonho. E Demet eventualmente trabalharão juntos para ver o quanto eles estão errados e que todos esses vilões e entre eles e o cantor vão deixar para trás porque eles não pensam bem. Então eles vão conquistar o mundo inteiro juntos novamente. Linda única única e inesquecível de Zandmet. Como você sabe que eles combinam um com o outro? Eles estavam atuando em Eke. Eles tinham um roteiro a seguir. Obviamente, eles não querem nada um com o outro, já que não têm contato há alguns anos e Demet está se casando com o cantor. Todo mundo está tão convencido de que ela não o ama, mas ninguém a está forçando a se casar com ele. É isso? Pode até dizer em entrevistas que nunca se apaixonou de verdade. E aí